Espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Me espelho meu, me espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Me espelho meu, me espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu